Gente, tudo bem com vocês? Voltei. Tô aqui de novo com a mesma cara, aproveitando o momento pra gravar um vídeo de recebidos da Natura desde aquela viagem que eu fiz no ano passado logo quando eu parei de gravar que eles me enviam lançamentos de perfumaria, tá? Já tem um ano praticamente que eu não gravo e eu recebi muitos perfumes deles e nessa última semana eu recebi cinco caixas eu fiquei tipo chocada e eu resolvi voltar, foi até meu incentivo pra voltar a gravar vídeos essas caixas incríveis que eu recebi da Natura aos poucos eu tô pensando em ir fazendo resenhas desses perfumes, tá? e fazendo top vídeo de perfumes porque é o conteúdo que eu vou ter no momento como eu falei pra vocês, eu não andei comprando muitas coisas então eu vou tentando fazer vídeos na medida dos conteúdos que eu consegui e vou começar por esses aqui recebidos da Natura são cinco caixas que eu tenho, cinco lançamentos recentes de perfumaria e essa daqui é um lançamento de perfume masculino, tá? é o Urbano Noite às vezes eles enviam só o perfume às vezes eles enviam press kit com outros itens nesse aqui veio essa bolsa, ó essa mochila masculina bem bonita dá pra levar pra escola e tal com caderno quem ainda estuda, o Robson faz faculdade e dá pra ele carregar a bolsa dele se ele quiser ou até mesmo eu, né? é uma bolsa bem bonita aqui veio um flyerzinho falando a rua é nossa sobre o lançamento desse perfume que é o Urbano Noite ele é um perfume aromático moderado eles lançaram, reinventaram na verdade, né? o Urbano tradicional mudou a embalagem e lançaram esse Urbano Noite a Natura classifica ele como aromático moderado e ele custa R$99,99 e 100ml, tá? essa daqui é a caixa dele, ó ele é uma colônia, não é um parfum e o frasco é assim o Robson já usou ele uma vez e eu achei bem cheiroso hoje eu não vou poder falar nada detalhadamente pra vocês porque eu tô gripada vocês podem ver pela minha voz eu não tô conseguindo sentir cheiro direito, tá? se for pra mim fazer resenhas também eu preciso estudar um pouco sobre perfume vocês sabem que eu gosto de conhecer ele bem antes de fazer qualquer vídeo qualquer resenha que eu faça é assim mas se vocês tiverem interesse em resenha de qualquer lançamento desses aqui comentem aí que eu posso ir fazendo conforme vocês forem se interessando mas o primeiro então que eu recebi foi esse aqui, o Urbano Noite que veio com essa bolsa esse aqui já tem uns dias já essa caixa aqui eu recebi no dia não tem a data aqui não mas já foi na semana passada o próximo é da linha Essencial ele veio nessa caixa maravilhosa aqui olha isso, gente ó tem muitos press kits legais que a Natura faz alguns vem apenas o perfume alguns vem o press kit todo esse veio numa caixa maravilhosa aqui tá o release, ó na verdade o lançamento não é o perfume, né? porque você já conhece o Essencial ele é bem tradicional eles lançaram esse hidratante corporal perfumado da linha Essencial no pote de vidro, ó é esse aqui ele tem 200 gramas e o preço sugerido é 74,90 é o cheirinho do Essencial um pouco mais leve, ó é um creme bem consistente eu ainda não usei e veio também junto com o perfume, ó eles montam os press kits veio aqui esse papelzinho pra proteger e essa almofadinha o perfume tava preso de um lado um cremezinho preso do outro e esse aqui é o perfume Essencial ele é o Del Parfum de 100ml eu já tive ele e eu gosto muito eu acabei desapegando o meu na minha lojinha do Enjoelho eu desapeguei, assim, 80% da minha coleção de perfumes e eu fiquei só com os meus favoritos mesmo e esses últimos lançamentos da Nature que eu andei recebendo pra falar pra vocês esse aqui eu vou manter na coleção já que eu desapeguei do outro e agora eu recebi esse eu vou fazer resenha pra vocês se vocês quiserem eu já até falei dele num vídeo aqui no canal posso deixar linkado nos cards e quando vem no press kit assim, ó eles mandam a caixa, tá? a caixa do creme e a caixa do perfume esse aqui é o Essencial o perfume do Essencial se eu não me engano custa na faixa aí de 200 reais é um dos delos parfum mais caro da Natura mas também ele é maravilhoso esse então foi o Essencial eu recebi também o Essencial Old que foi um lançamento antes do inverno gente, que perfume maravilhoso eu vou fazer uma resenha depois pra vocês dele veio o masculino e o feminino e eu tô apaixonada pelo Old virou um dos meus perfumes favoritos da Natura seguindo a ordem que eu recebi veio, deixa eu ver aqui o Kayak Aero, se eu não me engano é, Kayak Aero Feminino esse aqui eu já recebi na sexta-feira ele é um perfume aromático moderado para o dia a dia essa daqui é a caixa dele ele tem 100ml e o preço sugerido é R$119,90 esse aqui eu já usei um dia para testar e ele tem uma pegada mais masculina ele é um perfume aromático geralmente esses perfumes mais aromáticos tem uma pegada que lembra perfume masculino ele tem um frasco bem bonito a caixa é simples mas o frasco dele é bem bonito tradicional da linha Kayak, né? e é um perfume assim que eu particularmente não amei tá? esses perfumes mais aromáticos pegada mais aquática e masculina eu gosto mais para homens mesmo não é um tipo de perfume que eu me identifico de usar mas é um perfume bom a linha Kayak é bem vendida bem famosa eu tenho certeza que muita gente vai gostar desse perfume ontem eu recebi mais duas caixas gente, eu fiquei chocada com tanta coisa é muito perfume se vocês verem o tanto de perfume que eles já me mandaram eu vou fazer vídeo de tudo eu prometo para vocês eu devo isso à Natura eles foram maravilhosos comigo naquela viagem durante todo esse ano que eu não gravei eu continuei recebendo lançamentos então o mínimo que eu posso fazer é mostrar aqui para vocês teve um ou outro que eu desapeguei não vou mentir eu dei de presente mas a maioria 99% ainda está aqui eu pretendo fazer vídeo sim tá? o próximo é o Curtidas de Humor essa linha Humor é uma linha mais jovem eu já tive também alguns e eu desapeguei mas esse aqui foi o que eu mais gostei por ele ser doce acreditem se quiserem eu estou numa onda de perfume doce agora eu mudei muito o meu gosto estou gostando de perfume doce os meus favoritos são os perfumes doces no momento claro que eu tenho ainda aqueles mais frescos para usar no verão mas de forma geral eu passei a gostar mais de perfume doce do que de perfume fresco e floral esse Curtidas de Humor ele é um perfume mais doce eu amei demais o cheirinho dele ele é bem docinho aqui está falando que ele tem pimenta rosa framboesa mandarina jasmin orquídea fresia avelã vanila que é baunilha pralinê que é uma nota doce cumarina que também é uma nota doce e madeiras ambaradas ele é um perfume realmente bem doce e diferente dos outros da linha Humor é o meu favorito da linha eu já conheci vários desapeguei é claro mas esse aqui é o meu favorito eu também vou manter na minha coleção muito muito bom e eu pretendo fazer resenha dele o Curtidas de Humor ele tem 75ml e o preço dele é R$99,90 na Rede Natura gente vou aproveitar para falar vive tendo promoções com desconto esses dias mesmo estava uma promoção que se você comprasse 5 itens você ganhava 50% de desconto eu sempre comprei na Rede Natura para sair mais em conta quando eu não quero comprar de uma revendedora eu compro na Rede Natura para sair mais em conta porque tem promoções diferentes da revista mesmo que você não queira comprar na Rede Natura você pode aproveitar uma promoção e eu sempre aproveito promoções para comprar é uma dica muito boa ou espera entrar na promoção ou compra na Rede Natura olha as promoções da Rede Natura que são muito boas e esses dias estava com 50% de desconto quase comprei alguns mas eu acabei recebendo ainda bem que eu não comprei porque eu ia comprar o Unascensis que é o próximo perfume que eu vou mostrar para vocês eu tenho um espaço lá na Rede Natura se alguém se interessar de comprar o link está aí no box de informação como sempre e o último produto a última caixa desse vídeo é o lançamento da linha Unascensis tá quando eu fui lá na viagem da Natura eu ganhei o Una Artisan que virou meu perfume favorito da Natura número 1 depois eu acabei comprando o Una Intenso que até foi uma edição limitada e eu encontrei no Mercado Livre e eles lançaram recentemente esse aqui que foi o Unascensis aí eu já fiquei cobiçando ele falei gente eu não sei se a Natura vai me mandar mais nada mas tomara que me mande pelo menos esse Unascensis eu estava aqui torcendo quase que eu comprei nesse dia da promoção de 50% de desconto o Una Tradicional e esse aqui ainda bem que eu não comprei porque eles me mandaram quase a coleção toda tá essa coleção é composta por perfume e maquiagens o Unascensis ele é um perfume deixa eu ver deixa eu ver o que está falando aqui mais sensual tá e amadeirado ó não tem todas as notas dele aqui porque eu release e veio com lançamentos com detalhes sobre as maquiagens também mas se vocês quiserem uma resenha eu estou pensando em fazer um vídeo só sobre a linha Unascensis falando do perfume e das maquiagens testando as maquiagens e fazendo uma resenha do perfume aí eu busco mais detalhes das notas para vocês tá mas no press kit veio o perfume que é o Unascensis 75ml ele é um Del Parfum o preço sugerido é 200 reais apesar de ser caro vale a pena porque sem dúvida são os melhores perfumes da natura tá eu sou apaixonada pelos dois que eu tenho e esse é o frasco dele ele tem esse tom meio terracota com o verde aqui embaixo eu ainda nem usei também não consegui sentir muito bem o cheiro porque eu estou com o nariz ruim né por causa da gripe mas eu já notei que ele é um perfume adocicado e amadeirado bem na pegada que eu estou gostando o frasco dele é assim e eu estou doida para começar a usar eu espero que essa gripe passe logo para mim testar e poder fazer um vídeo para vocês e vieram também quase todas as maquiagens da coleção quase todas a coleção tem batom sombra lápis e blush de toda a coleção eu só não recebi um dúo de sombra e o blush o resto eu recebi tudo ó dois lápis de olhos os lápis de olhos custam R$47,90 eu não vou passar nada aqui porque eu quero fazer um vídeo testando tá mas é um lápis na cor pérola e o outro é na cor vinho eles tem tons bem diferentes eu achei bacana porque a gente não costuma achar lápis vinho principalmente para olho a gente acha para boca mas para olho não é muito comum não e essa linha una tem maquiagens muito boas apesar de caras eu tenho alguns produtos e são produtos que eu gosto muito então veio os dois lápis que custa R$47,90 veio o dúo de sombras que aqui está falando que é cushion mas eu fiquei meio assim porque cushion até onde eu sei é que nem aquelas bases do Boticário que tem a espuminha com líquido dentro sabe e esse dúo de sombra é um dúo de sombra em pó normal chama verde orvalho e tem duas cores lindas no release e na revista parece que é verde e amarelo as sombras eu confesso que eu não tinha dado muita bola para eles na revista não mas pessoalmente eu amei porque é um tom de verde mais frio assim parece um grafite e um tom de bronze o massa dessa sombra é que tem muito brilho glitter sabe eu achei muito bonita e eu estou pensando em fazer uma maquiagem só com esses produtos como eu falei testando então também não vou fazer swatch aqui não mas veio do de sombras que também custa que também custa não que custa 69,90 né meio caro assim mas é muito bonito e diferente esse acabamento brilhoso por último vieram quatro batons que são todos os batons lançamento é da linha Velvet com acabamento mate longa duração eu não conheço essa linha aqui tá e o batom custa 47,90 eu vou mostrar as cores aqui para vocês mas não sei se vai dar para ver muita diferença porque são em tons de vermelho e marrom esse aqui é o vermelho floral ele é um vermelho mais quente assim parece que tem uma pegada de laranja tem o outro vermelho que se chama laranja alvorada é laranja alvorada tem um tom mais terracota essa coleção tem essa pegada né ó ele é tipo um laranja queimado com uma pegada meio marrom e essa embalagem é muito linda eu já tive um batom dessa linha quando eles lançaram há muito tempo atrás mas era um rosinha essa coleção aqui é um acabamento novo e cor nova esse aqui é o marrom terracota que é mais um nude esse aqui é um marrom mais nudezinho e o último é o marrom rústico que é um marrom mais escuro olha que bonito meio vinho também ele tem uma pegada meio vinho então todas essas maquiagens tem uma pegada meio vinho meio terracota a embalagem do perfume também porque mais ou menos nessa pegada amadeirada meio terra meio rústica e eu gostei muito dessa coleção eu tinha cobiçado o perfume e os lápis então eu fiquei muito feliz de ter recebido eu quero aproveitar pra agradecer a Natura por esse carinho por tudo que eles fizeram por mim aquela viagem foi incrível eu já fiz um vídeo falando sobre a viagem falando sobre como foi conhecer a fábrica e eles ficaram me mandando produtos por um ano mesmo não fazendo vídeos então eu vou gravar resenha de tudo e eu quero retribuir esse carinho falando dos produtos que eu amo vocês sabem que eu amo a Natura continuo comprando continuo usando mesmo eles me mandando eu compro lançamentos sim de maquiagens né claro que eu tava recebendo mais os perfumes e eu sou apaixonada pela marca então muito obrigada a Natura por tudo que vocês fizeram por mim pelo reconhecimento e eu vou tentar na medida do possível aí fazer vídeo de tudo que eu recebi tá bom é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixem aí nos comentários o que vocês querem primeiro eu pretendo gravar primeiro o vídeo do Una né mas falem aí vocês o que vocês querem tá bom muito obrigado por ter assistido esse vídeo muito obrigado por quem tá aqui até hoje mesmo um ano depois então é isso um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau